É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando forrada Eu implorei pra voltar Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade E ainda tá cheio de maldade, tá cheio de maldade Pra socar na GK com vontade, pra botar na GK com vontade Pra socar na GK com vontade, pra botar na GK Para! Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Mexe o bumbum, não se assusta, só mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Para! 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 Para!